O problema é esse, quando você chega nas pessoas e te pergunta mesmo, o que é que ele faz? Faz biscatos, você não está percebendo o que você está a fazer, dá-me baixar aí, faz biscato, biscato do que? É empresário, entendeu? Você também, você também, não pode esparcer uma coisa de poeira nas vistas, não, não, é biscato, biscato do que? Se você diz que ele consegue mesmo trazer pão, consegue ter dinheiro, não é biscateiro, é empresário. Coitada, quis ser fria comigo, logo eu, iceberg que afundou o Titanic, bebe, toma um chá e descansa, com ausência. Hoje eu posso te falar te amo, mas se bombas a toa, faz muito com o doce, a mãe é aquele te amo, você até vai duvida, você vai perguntar, sim, essa mesmo já chorou por mim, eu sou rápida, em termos de esquecer, e alfofre da mesa. Sim, eu sou a própria mesa mesmo. Relacionamento, tem que haver equilíbrio assim, tem que haver reciprocidade, se é para eu ir te mostrar a porta da minha casa, que você também me mostra a porta da tua casa. Se você quer saber de mim, então você também me fale de ti, então se não é isso aí, tchau. Entendeu bem? Vamos chegar em stand-by, em de full stop and ask. Eu estou me olhando para a câmera, tipo... Ai, meu Deus, juro, olha, é assim, nós bonitas, temos que agradecer todos os dias, por favor, Deus, muito obrigado. Xê, você é feia, dói, porra, você está mesmo a sentar numa mesa, te rebentar e xê, essa moça é doce, essa moça é feia, xê, dói muito, dói muito, não, dói muito. Porra, veja só, tipo, eu assim, cabelo ok, sobrancelha, cara, cheiro, tudo de bom, nada de fossas, nada de caporrotos, nada de catingas, nada de cheiros a peixe seco. Vou, tipo, me preocupar com um homem assim, que não quer saber de mim, eu não me dou atenção, xê, eu sou a própria atenção. Estanas, eu não sei fazer as sobrancelhas, eu já vos falei, vocês têm que me ensinar a fazer as sobrancelhas, e meti um batonzinho, e a minha... Vou vos explicar uma coisa que é fácil, 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 antigamente, meu irmão, eu tirava satisfação. Hoje em dia, eu tiro a pessoa da minha vida, ah, porque, ah, quero te explicar, sai, ah, mas eu, sai! Estou a vender comprimidos padores, para todos vocês que visdói, vê o que faço na minha vida. É minha vida, pode te doer, mas é minha. Ah, Lourdes, fiz isso falar contigo, eu disse assim, ah, preciso falar contigo, sobre o teu namorado, sobre o meu namorado feiticeira. Sobre o meu namorado feiticeira. Ah, algo que eu descobri, tu és feiticeira, sou a feiticeira. Quer virar cientista, vai descobrir coisas do mundo, do meu namorado, sei eu. E eu não preciso que tu vens me dizer, tu tens de saber da vida do teu namorado, sou a feiticeira. Como é que você vai me puxar? Preciso de falar contigo, tem algo para te contar sobre o teu namorado? Teu namorado, namorado é meu, que eu tenho que saber da vida dele, sou eu. Não és tu, quer ficar cientista? Faz tu dar descobertas, vai descobrir a cura da corona. Não vem descobrir a vida do meu namorado, eu não te pedi. Eu não te pedi para você ser FBI. A fulana não te gostou. E eu com isso? Faço o quê? Comida tenho em casa, bebida tenho, sopa. Para me tirar a ressaca. Vou se preocupar contigo que você não me gosta. Xé, podes morrer. Diz-me uma coisa, tu costumas fazer exercícios físicos logo pela manhã? Não faço, sou uma preguiçosa. Não aguento correr, tenho problema de asma por causa de açúcar. Nós apontarmos no bairro a dizer que você quer ou baixe, você quer ou baixe. Enquanto não são pessoas, são aqueles da EDM que roubar com energia. Vê lá, esse sol aqui, vir tirar a lâmpada, nós vamos ficar como. Criança perincão aqui mesmo, vai ficar como. À noite vamos andar como. Se à noite cair de uente, daqui para na clínica, escuro. O partido vai ser como. Não vai me causar, me matar. Eu prefiro eu ir presa e você enquanto passou. Só está dizendo, Didinho. Eu estou dizendo que eu posso desfaquear eu. Posso desfacar, não brinca comigo. Não brinca comigo. Eu prefiro estar presa. Vocês vão lhe cuidar isso aqui. Tem família, Vicente, vai lhe cuidar. Agora você já foi. Faça suas coisas lá. Avisa essa vadia que minha mulher tem que te apanhar. Ou ele fazer, mas não sei se é das bombas. É de onde? Mas se eu quiser lhe apanhar, eu vou lhe apanhar. Cuidado. Se eu quiser lhe apanhar, eu quero lhe dar tempo. Vou lhe apanhar. Eu quero fazer merda. Você vai morrer. Cuidado, senhor. Controla suas emoções lá fora. Não aqui na minha casa aqui. Controla suas emoções lá fora. Controla suas emoções lá fora. Não aqui na minha casa aqui. Se você não andar a enganar com o Tilar, com esse carro, com roupa bonita aqui. Tudo isso aqui. Sai daqui da minha casa aqui. Vou te matar, eu. Sai daqui da minha casa. Não vai me querer, Rabuda. Eu, Rabuda, vou ser armada. Armada. Esquece. Só quero mimosos. Mimosos que cheiram a bebê. Não gosto de um menino que cheira a caporroto. Gosto de um menino que cheira a bebê. É assim, pessoal. Eu vesti assim, um traje africano. Raça negra. Diga não ao racismo, já. Eu não vou falar muito. Porque eu não vou dar moral para quem não tem moral. Racistas. I don't give a fuck. Mas é assim. Somos todos negros, já. Você também como branco, todo o sangue é vermelho. O meu sangue também é vermelho. Qual é o racismo? O que que os negros te fizeram? Hã? No Estados Unidos, estamos a dar capote. Os melhores cantores são negros lá. Esses brancos é de se fazer. Rihanna. Beyoncé. Jay-Z. P.D.D. Que os masquei. Agora que os... Xê, branco. Se comporta. Aqui nada de racismo. Porque nós também podemos começar a dar pra torto. Começar também a vos bater na rua. E não queremos isso. Diga não. Sou terrível. Tua amiga tá vendo dois beijinhos. Olha já. Molho tá aqui. Dois beijinhos da bochecha, mas... Toca ou no canto da boca. Te doce. Eu tô já assim. Toca só no canto. Pum! Ai, não sei o que é. Mosquito. Tua amiga mesmo posta uma foto bem bonita. Tua amiga que você fala com ele no... Mete foto bonita. Tua like. Não tá lá. Mas você gostou. Mas a tua, em vez de estar te pedindo é curtir a foto da tua amiga. O vídeo da tua amiga. Tá bem fofo. Peraí dela. Bem fofa. O teu adoro não tá lá. Falsa! 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 Programa, em que eram de casais, eu acabei sozinha e ganhei. Falsa! 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 Falsa!